Música Ontem tivemos aqui o Dadaute, hoje o Luiz Pontes. Eu queria que você resumisse aí esses dois momentos importantes, dois dias consecutivos em literatura, né? Boa noite. Pra mim, não foi surpresa hoje a apresentação do Luiz, porque eu já o conheço já há um bom tempo, já sabia desse trabalho que ele estava desenvolvendo, né? E isso pra São João é muito bom pra cultura, pra povo de São João conhecer a nossa história. Infelizmente, eu não pude estar aqui ontem na roda de conversa com o Marcos, mas já comecei a ler o livro. É um enfoque um pouco diferente, documental também. Eu acho que as duas obras, elas vão enriquecer muito a história de São João Nepomuceno. E eu espero que as pessoas que estão aqui possam aproveitar, divulguem esse trabalho, que está engrandecendo muito a nossa história. E São João tá de parabéns. O Luiz com a sua apresentação magnífica, didática. Então, é São João que tá ganhando. E eu espero que daqui a um tempo, quem sabe, eu também possa lançar meu livro, né? Com certeza. De futebol também, que é um livro mais específico. Falando, na verdade, até de um modo geral do esporte são joanense. E com isso, a gente vai conseguindo contar um pouco dessa história maravilhosa que é a cidade de Garbosa. E no seu livro, com certeza, não vai faltar o Laloço, né? Ah, com certeza não pode faltar, que é uma figura fantástica, apaixonada, com seus causos. Inclusive, provavelmente, com o Ney, né? Que eu também tô colaborando com o livro do Ney. Talvez esse ano ainda já possa ser lançado. Tem muitos causos interessantes, né? Alguns criados, outros inventados. Mas, com certeza, enriquece também a parte esportiva, porque faz parte da nossa história. Esporte é todo, né? É, e afinal de contas, São João tem, assim, como a gente já tá pesquisando um pouquinho, tem uma tradição muito grande no futebol, no próprio vôlei também. Inclusive, em outros esportes que a gente vai contar, que São João foi pioneiro também. Water polo, esgrima, natação. Então, o próprio Mangueira se destacou muito no vôlei, não sei se muita gente não sabe disso, mas a gente vai divulgar isso também. Quer dizer, podemos esperar que vem coisa boa por aí? Não, com certeza, né? Eu já faço pesquisa na Vó de São João há um bom tempo. Tem as entrevistas que o Ney faz com as pessoas, né? Inclusive, pessoas que já faleceram, né? Pessoas idosas, que puderam contar muitos casos e corroborar até com o que saiu na Vó de São João, que é a nossa fonte principal. Olha, parabéns, estamos aguardando aí, olha, em breve pra você. Boa noite. Muito obrigado, boa noite.